Quantos porcento de bateria? 15% de bateria, galera! Vamos lá, telespectadores, vamos começar a gravação com duas câmeras! Duas câmeras, hein? Vamos lá, vamos lá! Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Agora com dois ângulos de visão aqui, um aqui, outro aqui, viu? Nossa, muita tecnologia! Gravaremos hoje, é, bugando a sua mente com cartão magia, parte 6! Eu, é 6? 6! Bugando a sua mente com cartão magia, parte 6! Certo? Então, vamos lá? Quer falar alguma coisa? Quer dar um oi aí pro pessoal? Oi! Pra essa câmera, ou pra essa aqui, é muita tecnologia! Nossa senhora, o canal tá evoluindo, hein, gente! Então, vamos lá? Eu vou passar as cartas aqui assim, eu quero que você fale para quando você quiser! Para! Pega a quantidade de cartas que você quis, mistura, E depois eu quero que você mistura esse restante aqui também Então, um dos blocos que você vai misturar, a gente vai utilizar para escolher uma quantidade de cartas E no outro bloco, a gente vai utilizar para pegar uma carta específica Então, qual dos blocos você quer utilizar para fazer o quê? Esse pode ser a quantidade Esse você vai utilizar para pegar a quantidade de cartas Então, embaixo da mesa, corta, faz um corte, ou conta quantas cartas você quer E esconda para que eu não veja Embaixo da mesa, para que eu não veja nem o pessoal que tá assistindo Então, pega e coloca embaixo da perna e devolve o restante Pronto? E esse daqui, a gente vai utilizar para escolher uma carta Então, mistura para que a carta seja completamente aleatória Então, mistura, pode espalhar aqui na mesa Quer espalhar aqui na mesa? Não, porque é difícil de pegar depois, né? Então, mistura Mistura do jeito que você quiser Essa é mais prática É mais prática E depois, você faz um corte, aonde você quiser E decora a carta da base do baralho E mostra lá, pessoal Vou até virar aqui Certo? Tá filmando? Tá filmando Então, vamos lá? Mostrou? E o corte que você fez, você coloca aqui em cima das cartas Que você sobrou Feito? Feito Então, agora é impossível eu saber qual foi a carta que você escolheu Muito mais saber a sua posição Porque eu não sei quantas cartas você pegou Mas para ter certeza disso Eu vou fazer uma embaralhada Você já me viu fazendo mágica? Então, muito provavelmente você reconhece essa embaralhada aqui Onde uma carta é intercalada na outra Certo? E para completar a embaralhada, junta todas as cartas Isso Perfeito Você pegou uma quantidade de cartas Você contou quantas cartas você pegou? Ou você pegou aleatório? Pegou aleatório Pegou aleatório? Então, conta aqui, carta por carta E vamos ver quantas cartas você pegou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Exatamente treze cartas Número do azar Vixe, será que deu errado? Treze Poderia ter pego quinze Dezesseis Dez Poderia ter pego uma carta Mas você pegou exatamente treze cartas Não sei se você acredita em mim Mas exatamente na décima terceira posição está a sua carta Acredita? Mesmo depois de embaralhada? Então, pega o baralho E conta carta por carta E para na décima terceira Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze E pera Essa daqui é a décima terceira carta Você mostrou o pessoal qual foi a carta? Mostrou? Conta pra mim então Qual foi a carta que você escolheu? Valete de espadas Valete de espadas Valete de espadas Então, vira Mostra pro pessoal exatamente Valete de espadas A carta selecionada Isso, intercala entre as duas câmeras Porque é muito legal Ó galera, vocês vão ficar tontos agora, hein? Aí galera, ó Fogo na mão Mentira, não vou fazer Galera, vou fazer mais uma mágica aqui pra ela Pra que o vídeo não fique tão curto Eu vou ficar intercalando entre as duas câmeras Porque é muito legal isso daí Eu não preciso de ser na edição Não, na edição é muito trabalhoso Então Pra essa mágica, antes de começar Porque eu vou pedir pra que você corte uma quantidade de cartas Mas antes de pedir isso Eu vou fazer uma previsão da quantidade de cartas que você irá cortar Então fazer a previsão depois que eu já vi o seu corte fica muito fácil Então eu vou tentar fazer essa previsão antes Então eu vou utilizar duas cartas pra utilizar como carta de previsão Pode ser essa e... Deixa eu ver É, essa e essa Eu não vou te mostrar porque senão fica muito fácil Então eu vou deixar essas duas cartas Deixa eu ver se é a mesma aqui ainda Certo? E eu gostaria de que você me respondesse Você sabe qual é a metade do baralho? 26 26 Porque o baralho tem 52 cartas Então eu quero que... Agora que eu já fiz a previsão Eu quero que você corte uma quantidade de cartas Abaixo de 26 cartas Uma quantidade menos que 26 Certo? Porque a gente vai precisar fazer isso duas vezes Eu vou fazer a previsão duas vezes Tá bom? Então é o seguinte Corta aqui a quantidade de cartas E segura Quantas cartas você quiser Isso daí? Tá bom? Certeza? Absoluta Não quer pegar mais nem devolver mais Não? Então eu quero que você conte aqui Carta por carta Quantas cartas você pegou Exatamente quantas cartas você pegou Conta em voz alta pra que o pessoal veja Um, dois, três, quatro, cinco Não, mas pera, pera, pera Antes eu tenho que mostrar a minha previsão Um dez e um oito Certo? Somando as duas cartas é o total de... Dezoito Dezoito É, porque a minha matemática é muito ruim Dez com oito, dezoito Certo? Então pode continuar contando Quanto tem? Pode começar de novo? Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Continua Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Exatamente dezoito cartas Precisão Previsão Precisa Precisão Precisa Fica meio estranho Mas Talvez você possa achar que o baralho esteja preparado pra fazer isso Que eu já Meio que te induzi A fazer esse corte Então pra não ter dúvida Mistura Essa quantidade de cartas que você pegou E depois eu quero que você mistura Essa Ou melhor Eu vou misturar aqui junto com você Certo? Então é o seguinte Eu vou pedir pra que você corte uma quantidade de cartas novamente Só que agora esconde embaixo da mesa Pra que eu não tenha nenhuma dedução de quantas cartas você vai pegar Então pega abaixo de vinte e seis de novo E coloca embaixo da mesa Já pegou? Sim Então agora ao invés de eu fazer a previsão Quem vai fazer a previsão será você Certo? Então eu vou fazer as cartas Eu vou virar as cartas assim Fácil pra cima E eu quero que você fale para quando você quiser Tá bom? Para Essa ou essa? Essa daqui? Quer mudar? Não Não quer mudar Mas Como da outra vez Eu preciso fazer a previsão de duas cartas E não apenas uma Certo? Então Seguinte A gente precisa escolher a outra carta E essa carta eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco diferente Eu vou soltar as cartas aqui assim Eu quero que você fale para quando você quiser Tá bom? Para Aqui? Vamos ver? Você quer mudar? Não Não quer mudar Um seis Certo? Mas você quer pegar mais uma carta? Quero Que agora Vamos dificultar um pouco Ela quis pegar mais uma carta A few moments later Novamente Eu vou soltar as cartas Aqui assim Eu quero que você fale para quando você quiser Tá bom? Tá Aqui? Essa ou essa? Essa Essa daqui? Então lá Podemos ver exatamente Em um dois De paus Três cartas Exatamente Três cartas Quanto que deu? Dezesseis Oito com seis Não sei Com dois Dezesseis 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 cartas Certo? Foi a previsão que você fez Tira as cartas de baixo da mesa E conta uma por uma E vê quantas cartas tem aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Exatamente Dezesseis cartas Você é muito boa Eu sou incrível Você fez uma previsão E você acertou a sua própria previsão Se eu tivesse pegado só 14 É você é incrível E você poderia ter pego mais uma carta Que nossa Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Esse é o primeiro vídeo Que você está assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Vamos lá Rumo a 10 mil inscritos Até o final desse ano Vamos ver se a gente consegue Atingir essa média Então Hashtag 10k Aí pra vocês Então É isso Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E aí E aí E aí